Olá! Nessa parte da resposta imune específica, iremos falar sobre a apresentação de antígenos para os linfócitos T. Vamos novamente recordar os linfócitos T. Para ser linfócito T, precisa existir na superfície dessas células uma molécula chamada TCR, receptor de célula T, que é o receptor de antígeno dos linfócitos T. Aqui a gente tem então a superfície celular de um linfócito T e aqui o TCR que tem a cadeia alfa e a cadeia beta. É justamente entre esses dois domínios que vai se ligar o antígeno. Na verdade, a gente vai ver que é um peptídeo do antígeno. Lembrando também que existem dois tipos de linfócitos T. O T auxiliar, também chamado de TCD4 positivo, que apresenta na superfície, além do TCR, a molécula CD4. E o T citotóxico, também chamado de TCD8, porque apresenta, além do TCR, a molécula CD8 na superfície. Então aqui nós temos a superfície de um linfócito T, onde nós localizamos o TCR. Na verdade, existe um complexo receptor de célula T, que inclui o TCR e duas outras moléculas, que é a CD3 e duas cadeias zeta. Na verdade, CD3 e a cadeia zeta não se ligam ao antígeno, mas elas são responsáveis para mandar o sinal para ativação dos linfócitos T. Uma informação importante é que todos os linfócitos, eles vão circular no nosso organismo de uma maneira inativa. Então são células dormentes. Eles só precisam ser ativados no momento da resposta imune, quando essa resposta vai precisar de maneira específica desses linfócitos. Só para aproveitar o esquema, existe aqui, além do complexo receptor de célula T, a molécula CD4. Então esse linfócito T é o linfócito T auxiliar. Existe uma diferença entre célula B, linfócito B, toda vez que eu falar célula B, é linfócito B. Existe uma diferença entre linfócito B e linfócito T em relação ao reconhecimento do antígeno. Lembrando que o antígeno é normalmente proteico e ele é estranho. Ele está, por exemplo, em uma bactéria, é um antígeno do vírus, do fungo, um parasito. Certo? O linfócito B, ele consegue reconhecer toda a proteína do antígeno in natura, da maneira que essa proteína existe. Já o linfócito T, não. Ele precisa que uma outra célula englobe, internalize esse antígeno. Como normalmente esses antígenos são proteicos, esses antígenos serão quebrados em peptídeos. E aí será apresentado essa célula auxiliar, que já já nós vamos ver quais são. Essa célula auxiliar apresenta esse peptídeo derivado do antígeno para o linfócito T. Só que esse peptídeo não está jogado na superfície dessa célula auxiliar. Esse antígeno estará ligado a uma molécula chamada molécula do MHC. Nós vamos ver, então, que existem dois tipos de moléculas de MHC, a de classe 1 e a de classe 2, mas em comum entre elas é que elas possuem uma fenda, um espaço que é onde o antígeno se encaixa. E aí o que vai acontecer? O TCR que a gente acabou de falar, o TCR do linfócito T, irá se ligar, irá interagir com essa molécula do MHC e com o peptídeo que está na fenda dessa molécula. É assim que vai acontecer o reconhecimento do antígeno pelo linfócito T. Esse é o primeiro passo para esse linfócito T se ativar. Agora a gente precisa falar das moléculas do MHC, também chamadas de antígenos do MHC. Primeira coisa, MHC, no inglês, significa complexo principal de histocompatibilidade. De maneira geral, qual é a função dessas moléculas do MHC? É apresentar antígenos para os linfócitos T. A figura mostra a região do cromossomo 6, que na espécie humana é nesse cromossomo que estão os genes do MHC. Esses genes que vão interessar nessa aula de reconhecimento de antígeno são os genes de classe 1, do MHC de classe 1 e genes do MHC de classe 2. Esses genes, então, eles têm a receita para produzir proteínas. E esses genes do MHC de classe 1 e de classe 2 vão produzir essas proteínas que estarão na superfície das células, que nós vamos chamar de moléculas do MHC. Na espécie humana, os genes do MHC são chamados de HLA, que significa antígeno leucocitário humano. O MHC é referido como um complexo, a gente fala complexo principal de histocompatibilidade, pois os genes estão intimamente ligados, eles estão um do lado do outro e eles são herdados como um bloco. Esse bloco de genes de classe 1 e de classe 2 são chamados de aplótipos. Já já nós vamos ver mais sobre isso. Em relação aos genes do MHC de classe 1, existem três, que eles foram chamados de HLA-A, HLA-B, HLA-C. Então, por exemplo, vai ter lá um gene, um alelo no indivíduo, que é HLA-A2. Pode ter o HLA-B15, HLA-B27, HLA-C6. O de classe 2 é mais complicado, mas nós vamos falar só de três genes, HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ. Então pode ter, por exemplo, um exemplo de gene, de alelo, HLA-DR2, HLA-DR7. Como eu falei para vocês, esses genes estão todos formando um complexo, uma unidade. Estão todos muito próximos no cromossomo 6, formando um aplótipo, que é um conjunto de genes. Então a gente vai herdar esse aplótipo do papai e depois um aplótipo da mamãe. Um par de cromossomo virá da herança do papai e outro da mãe. Esses genes, então, possuem a receita para codificar moléculas de superfície, que são as famosas moléculas do MHC de classe 1 e de classe 2. Alguns livros, alguns autores falam antígenos do MHC de classe 1 e de classe 2. Eu vou preferir usar o termo molécula do MHC de classe 1 e molécula do MHC de classe 2. Para a gente completar a história sobre essas moléculas, é interessante que vocês viram nos slides anteriores, um slide estava escrito antígenos do transplante. Por que tem esse nome de histocompatibilidade? Porque é justamente esses são os genes. Esses são os genes e, portanto, são as moléculas que estão principalmente relacionadas com a rejeição de órgãos. Por isso que é o complexo principal de histocompatibilidade. Quando que existe compatibilidade entre o doador e o receptor do órgão? É quando essas moléculas do MHC forem bem parecidas, idênticas, vai ser difícil encontrar. A não ser que a gente tenha um gene idêntico. Uma coisa interessante é a expressão dessas moléculas é codominante. O que significa isso? As moléculas do MHC são codominantemente expressas. Isso é, cada célula expressa proteínas do MHC, moléculas do MHC, que são transcritas a partir dos cromossomos maternos e paternos. Então vamos falar em relação ao MHC de classe 1, que é mais simples. Eu herdei, então, do cromossomo 6 do pai, vamos imaginar que eu herdei três genes do MHC de classe 1 e também herdei do cromossomo 6 da mãe, três genes do MHC de classe 1. Vamos imaginar que esses genes, esses alelos são diferentes. Então, na superfície da minha célula vai existir seis diferentes moléculas do MHC de classe 1. Então, não existe uma herança de dominância de um gene, aquela história de gene dominante, recessivo, em relação aos genes do MHC. Uma outra característica importante é o polimorfismo que existe em relação aos genes do MHC numa população. Diferentes indivíduos de uma espécie podem ter formas levemente diferentes de cada genes do MHC de classe 1 e de classe 2, que eu estou chamando de alelos. Então, dentro de uma população, existem alelos diferentes do MHC de classe 1 e do MHC de classe 2. Essas múltiplas formas de alelos em uma população é chamada de polimorfismo genético. Esse polimorfismo extenso relacionado com genes do MHC torna pouco provável que dois indivíduos, vamos imaginar, dois indivíduos escolhidos ao acaso numa população, que eles expressem grupos de moléculas do MHC idênticas. E esse polimorfismo, então, é a base da rejeição de transplante de enxertos entre indivíduos geneticamente diferentes. Mas existe uma vantagem nessa diversidade das moléculas do MHC, dos genes do MHC. Acredita-se que a manutenção da diversidade dessas moléculas do MHC é um mecanismo importante para que uma espécie, vamos imaginar, uma espécie humana, resista aos micro-organismos patogênicos que existem no meio. Imagine, por exemplo, numa situação fictícia que só existisse naquela população uma única molécula do MHC. E se um novo patógeno surgisse e nenhum peptídeo de antígenos desse patógeno ligasse essa única molécula do MHC? A gente não teria resposta de célula T. Portanto, nós não teríamos o início de uma resposta imune específica. Então, a existência de um grande número de genes do MHC e, consequente, um grande número de moléculas do MHC dificulta a história do transplante. Mas é importantíssimo para que uma espécie consiga sobreviver. Diminui a chance que surja um micro-organismo que tenha um peptídeos que não se ligue a nenhuma molécula do MHC. Então, voltando agora a falar da função dessas moléculas, a gente vai ver que a função básica dessas moléculas é se ligar a peptídeos endógenos e exógenos. Já já eu vou falar com mais detalhes sobre os peptídeos endógenos e exógenos. Esses peptídeos, então, vão se ligar a essas moléculas do MHC e vão formar um complexo. Complexo peptídeo mais MHC. Porque o peptídeo estará na fenda da molécula do MHC. Seja de classe 1, seja de classe 2. Vamos ver em que situação será de classe 1 e qual será de classe 2. E esse peptídeo, então, complexado à molécula do MHC, será, então, apresentado ao linfócito T. Então, as moléculas do MHC, resumindo, as moléculas do MHC, se ligam aos peptídeos derivados de antígenos proteicos. E apresenta esses peptídeos para os linfócitos T, que têm um TCR específico para esse peptídeo. Vocês vão ter que lembrar que o TCR interage com a molécula do MHC, mas principalmente com o peptídeo que está na fenda da molécula do MHC. Então, a gente fala que esse linfócito T é específico para aquele peptídeo. Mas o peptídeo não foi apresentado de uma maneira jogada. Ele foi apresentado ligado à molécula do MHC. Aí a gente vai falar uma expressão importante, que é toda resposta de célula T é restrita ao MHC. Ou seja, só vai conseguir ativar o linfócito T se o peptídeo estiver ligado a alguma molécula do MHC. Se isso não acontecer, você não tem resposta de célula T. Portanto, não tem resposta imune específica, também chamada de adquirida. Certo? Vamos começar a falar agora de algumas diferenças entre as moléculas do MHC. Em relação à expressão na superfície celular, as moléculas do MHC de classe 1 estarão expressas, ou seja, presentes, na superfície de todas as células nucleadas que têm o núcleo. Guardem essa informação, porque toda vez que uma célula do nosso corpo for infectada por vírus, é a maneira que o sistema imune, é a maneira que a resposta imune específica vai localizar essa célula infectada. Então essa célula, que vai ter na molécula do MHC de classe 1, um peptídeo do vírus, será chamada de célula-alvo. Já as moléculas do MHC de classe 2, elas vão ter uma expressão bem mais restrita. Elas estarão na superfície das células apresentadoras de antígeno, chamadas de APC. Antígeno presente em célula. Vamos falar então quais são essas células que alguns autores preferem chamá-las de células apresentadoras de antígenos profissionais. APC profissionais, porque elas possuem MHC de classe 2. Molécula de MHC de classe 2 na superfície. São os macrófagos, as células dendríticas. Dentre as células dendríticas, uma especial chamada célula de Langerhans, que está na pele. E as células B, aqui poderia estar escrito também linfócito B, né? Célula B ou linfócito B. De maneira geral, todo antígeno endógeno, o que é um antígeno endógeno? É aquele que foi sintetizado no interior da célula. Normalmente, ele é de origem viral ou de um parasita. Então, essa é a célula-alvo. A célula-alvo que gera esse antígeno endógeno. Esse antígeno endógeno gerará peptídeos que irão se ligar às moléculas do MHC de classe 1. Então, essa é uma via intracelular. Todo antígeno endógeno gera peptídeo, se liga ao MHC de classe 1. Antígenos exógenos são aqueles que vieram de fora. Então, era o da bactéria e o macrófago fez a fagocitose e trouxe essa bactéria para dentro da célula. Então, esses são os antígenos exógenos. Eles que são normalmente proteicos, todos eles, vão gerar peptídeos. E esses peptídeos vão se ligar ao MHC de classe 2. Então, são duas vias intracelulares diferentes. Antígenos endógenos, peptídeos, que se ligam ao MHC de classe 1. Antígenos exógenos geram peptídeos que se ligam ao MHC de classe 2. Vamos falar agora sobre o MHC de classe 1. Então, todo antígeno endógeno gera peptídeo que vai se ligar ao MHC de classe 1, nessa fenda da molécula do MHC de classe 1. Esses peptídeos, normalmente, são pequenos. Eles têm de 8 a 9 resíduos de aminoácidos. Aqui nós vamos ver a via. Então, imagina você que essa célula é a célula-alvo, ela está infectada por vírus. É produzido dentro dela uma proteína viral. De alguma maneira, essa proteína é desviada por uma organela chamada proteossomo, que é como se fosse um triturador de proteína. E gera-se aqui peptídeos. Peptídeos, no caso, do vírus. Esse peptídeo vai ser transportado para dentro do retículo endoplasmático rugoso. E como a molécula do MHC é proteína, essa molécula do MHC é sintetizada dentro do retículo endoplasmático. Essa molécula é do MHC de classe 1. Então, esse peptídeo que estava no citoplasma vai se ligar ao MHC de classe 1. Vai formar, então, um complexo MHC de classe 1 mais peptídeo. E esse complexo é transportado para a superfície celular. Lá na superfície celular, ele será apresentado para um linfócito. Mas agora, temos que saber qual é o linfócito. É o linfócito T-citotóxico, também chamado de linfócito T-CD8 positivo. Então, vamos voltar àquele slide. Então, o peptídeo que está no MHC de classe 1. A molécula CD8, que é do linfócito T-citotóxico, vai se ligar a essa molécula do MHC de classe 1. Ou seja, a célula-alvo, ela está apresentando o antígeno, o peptídeo, ligado à molécula do MHC de classe 1 ao T-citotóxico. Então, a gente fala dessa forma que a resposta do linfócito T-citotóxico, ela é restrita ao MHC de classe 1. Vou mostrar mais essa interação na superfície, é o que a gente tem aqui. Então, de um lado, a célula-alvo com o MHC de classe 1 e aqui o peptídeo. Perceba que vai chegar aqui o T-CD8 positivo, que é o T-citotóxico. Ele tem um T-CR que se encaixa com o peptídeo. Então, a gente fala que esse T-C, esse T-citotóxico, é específico para esse peptídeo. No caso, a gente vê um peptídeo viral. Então, o T-CR, ele se liga ao peptídeo viral. Aqui não está representado, mas o T-CR, ele se liga ao peptídeo que está na fenda da molécula do MHC de classe 1 e se liga também um pouquinho com a molécula do MHC de classe 1. Uma segunda molécula que o T-citotóxico apresenta é a molécula CD8. A molécula CD8, por fora, se liga com a molécula do MHC de classe 1. Não se liga com a área da fenda, que está com o peptídeo. A molécula CD8 do TC se liga aqui, por fora, com a molécula do MHC de classe 1 da célula-alvo. É por isso que aqui está escrito que o MHC de classe 1 se liga com a molécula CD8, que é do T-citotóxico. Portanto, esse reconhecimento do TC desse peptídeo é restrito ao MHC de classe 1. Ou seja, concluindo, o TC só reconhece esse peptídeo porque esse peptídeo está na fenda de uma molécula do MHC de classe 1. Falando agora dos antígenos exógenos, eles vão gerar peptídeos que vão se ligar ao MHC de classe 2. Vamos ver então como isso acontece. Vamos imaginar que aqui é uma PC. De alguma maneira, que é uma célula apresentadora de antígeno, ela vai endocitar uma proteína exógena. Aqui é a proteína. Essa proteína, então, está lá no fagossomo, no endossomo, vai chegar ao lisossomo e vai digerir essa proteína em peptídeos. Vindo lá do retículo do plasmático rugoso, está a molécula do MHC de classe 2 numa vesícula. A vesícula que tem o peptídeo, que é o fagolisossomo, vai se ligar com a vesícula que tem o MHC de classe 2. Esses peptídeos aqui relacionados com as moléculas do MHC de classe 2, eles são um pouquinho maiores. Eles têm de 12 até 20 resíduos de aminoácidos. Então aqui a gente vai ter a formação de um complexo. MHC de classe 2 ligado ao peptídeo. Isso aqui vai lá para a superfície. Quem que vai reconhecer esse peptídeo na fenda da molécula do MHC de classe 2? O linfócito T auxiliar. É por isso, então, que a gente vai ver que a molécula do MHC de classe 2 também vai se ligar com a molécula CD4 do T auxiliar. E que esse reconhecimento, essa resposta do T auxiliar é restrita ao MHC de classe 2. Vamos ver com detalhe essa ligação. Então aqui a gente tem o T auxiliar com seu TCR. E aqui a molécula CD4 dele. Do outro lado, em contato, aqui é a PC. A PC tem a molécula do MHC de classe 2 que tem na fenda o peptídeo. O TCR do TA se liga com o peptídeo que está na fenda, mas também toca a molécula do MHC de classe 2. Completando essa ligação, a gente vai ter a molécula CD4 do TA que se liga com a molécula do MHC de classe 2. O TA só reconheceu esse peptídeo porque esse peptídeo estava na fenda da molécula do MHC de classe 2. Então esse é um reconhecimento restrito ao MHC de classe 2. Então T auxiliar, MHC de classe 2. T citotóxico, MHC de classe 1. Então é exatamente o que está aqui, esse reconhecimento restrito. Aqui TH é T helper ou TA auxiliar. Ele tem um TCR que reconhece um peptídeo que está ligado, complexado à molécula do MHC de classe 2 de uma PC. TA auxiliar tem uma outra molécula além do TCR que é o CD4 que se ligou com o MHC de classe 2. Esse aqui vai formar, a gente vai falar que esse aqui é o primeiro sinal, a primeira ligação. Esse reconhecimento então de TA é restrito ao MHC de classe 2. Pensando no TC e agora a célula-alvo. A gente tem a célula-alvo com o MHC de classe 1 e aqui um peptídeo viral. O TCR do TC se liga ao peptídeo que está na fenda do MHC de classe 1 e também à molécula do MHC. Por fora, TC tem uma outra molécula CD8 que se liga com o MHC de classe 1. Então esse reconhecimento é restrito, essa resposta de TC é restrita ao MHC de classe 1. Vamos falar com mais detalhes agora sobre a apresentação de antígenos para os linfócitos T auxiliares. Então vamos voltar a falar das ATC, células apresentadoras de antígeno. Elas vão internalizar o antígeno, que vocês já entenderam que são antígenos proteicos. Eles vão ter uma degradação parcial, um fábulo isossomo, vão gerar peptídeos. E esses peptídeos serão reexpressos na superfície celular, mas na fenda das moléculas do MHC de classe 2. É interessante que a gente tem três tipos de moléculas do MHC de classe 2 expressando peptídeos diferentes. Aqui é o esquema dessa fenda vista por cima. Então você imagina que nós estamos vendo a molécula do MHC de classe 2 por cima. Então o que está aqui em amarelo seria a superfície externa do MHC de classe 2. Aqui existe uma fenda, uma fenda, e é justamente aqui onde está encaixado o peptídeo. Então é como se fosse um cesto e nesse cesto encaixaria o peptídeo. É lógico que a forma do cesto é que vai dizer qual peptídeo vai se encaixar ali, certo? Em relação agora à apresentação de antígenos, nós temos as células apresentadoras, que podem ser os macrófagos. Eles vão fazer a fagocitose da bactéria, por exemplo, essa bactéria será quebrada em peptídeos. E esses peptídeos da bactéria irão para a superfície ligados, estarão na fenda do MHC de classe 2. E aqui nós temos um T auxiliar reconhecendo esse peptídeo que foi apresentado a ele. As outras células apresentadoras, nós temos o linfócito B. Então o linfócito B tem nas superfícies as famosas imunoglobulinas de superfície e se ligam com o antígeno. Esse complexo aqui é internalizado, esse antígeno é processado em peptídeos, ou seja, esse antígeno proteico é quebrado em peptídeos. Isso se chama processamento do antígeno. E os peptídeos ligados ao MHC de classe 2 serão apresentados para o T auxiliar. É a mesma história, né? Aqui a célula dendrítica, que pode ser a célula de Langerhans. Ela adora endocitar vírus. Então esses vírus, as proteínas desses vírus serão quebradas em peptídeos. Então ocorre, isso a gente fala, processamento do antígeno e os peptídeos virais serão ligados na superfície do MHC de classe 2. Aqui eu estou falando de uma APC apresentando para o TA peptídeos virais. É pela molécula do MHC de classe 2. Não é a célula-alvo pela molécula do MHC de classe 1 apresentando o peptídeo viral para o TC. Aqui é APC mostrando o peptídeo para o T auxiliar e não para o TC, que é o T citotóxico. Aqui mais uma vez, nós vamos falar agora, lembrem que eu comecei falando no início da aula, que o linfócito T está inativado, ele está dormente, então ele precisa ser ativado. Ele precisa acordar. Então em que momento ele precisa acordar? Nesse momento que a APC está apresentando para o T auxiliar o antígeno, o peptídeo. Então a gente fala que aqui vai surgir, dessa ligação, vai surgir o primeiro sinal. Então nós temos aqui, aqui é a APC, ela tem o MHC de classe 2 e na fenda o peptídeo. O TCR do TA, que é o TCD4 positivo, o TCR dele se liga com o peptídeo, mas também se liga com o MHC de classe 2. Por fora, a molécula CD4 se liga com o MHC de classe 2, mas isso não gera ativação. Então isso não completa ativação. Vão ser necessárias outras interações entre as superfícies da APC e da célula e do TA. É o que a gente vai ver aqui com essas moléculas chamadas co-estimuladoras. Um exemplo é a molécula CD28 do TA, que se liga com a B7 da APC, certo? Então nós temos aqui um esquema mais simples. Então nós temos aqui um primeiro sinal. Eu tenho aqui o MHC de classe 2 com o peptídeo, o TCR se liga aqui. Temos também o CD4 se ligando ao MHC de classe 2. Esse é o primeiro sinal, certo? Então tá aqui, complexo, peptídeo, MHC com o TCR. Complexo, peptídeo, ligado ao MHC com o TCR. CD4 do TA com o MHC de classe 2. Isso basta para ativar o linfócito T auxiliar? Não. Então é necessário a presença de moléculas co-estimulatórias. Exemplo, CD40 da APC com CD40L ou CD154 do TA. Molécula B7, como eu falei antes, da APC com a molécula CD28 do TA. Isso gera um segundo sinal e aí, finalmente, o T auxiliar vai acordar, vai se ativar. Como consequência, esse T auxiliar vai proliferar, secretar citocinas e vai se diferenciar em célula T e linfócito T de memória. Mas vamos voltar ao momento assim que essa célula está se ativando. No início da ativação do TA, ele vai aumentar na sua superfície um receptor para IL-2. IL-2 é interleucina 2. E vai secretar também essa proteína chamada IL-2, interleucina 2. E essa interleucina 2 vai se ligar ao receptor de IL-2 dessa mesma célula. Isso seria um efeito autócrino. Vamos imaginar que essa célula T auxiliar virgem, ele continua se diferenciando e ele vai começar a produzir citocinas. Nesse momento, a gente vai falar de três subgrupos de TA. O chamado TA0, TA1 e TA2. O TA0 seria esse virgem. Ele, dependendo do ambiente que ele está, das citocinas que ele recebe, das células que vão apresentar o antígeno para ele, ele vai poder se diferenciar em TA1 ou TA2. Então, de TA0, nós vamos ter a decisão entre TA1 e TA2. Esse TA1 e esse TA2 ativados, eles vão produzir as citocinas, que são fatores solúveis, que vão afetar a função de outros tipos celulares, como o T-citotóxico, o citotóxico, o linfócito B, macrófagos e os inófagos. Então, agora existe, para a gente começar numa próxima aula, entender resposta imunicelular, resposta imunimoral, em relação ao padrão de citocinas que esses T-auxiliares liberam, a gente vai ter dois subtipos de TA que vieram do TA0. TA1 e TA2. TA1 vai liberar IFN-γ, interferon-γ e IL-2, interleucina-2. A gente pode falar também de TNF, fator de necrose tumoral. Isso vai ativar macrófago e vai ativar TC, T-citotóxico. Isso é a resposta imunicelular. Então, a gente fala que o TA1 controla a resposta imunicelular. TA2 libera outro padrões de citocinas. IL-4 e IL é interleucina, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10. Podemos falar até de IL-13. Essas citocinas vão ativar os linfócitos B e os inófilos e mastócitos, por exemplo, na alergia. Então, nós temos aqui a chamada resposta imunimumoral. Próxima aula, vamos estudar com detalhe, então, resposta imunicelular e resposta imunimumoral. Resposta imunicelular, também chamada de resposta tipo TA1. E resposta imunimumoral, também chamada de resposta tipo TA2. Então, finalizo aqui essa primeira parte da resposta imunimumoral. específica. Até mais.